Ei, vamos falar da Polivisão? Polivisão! Final de antaia, olha o doutor Luiz, a doutora Larissa, todos que fazem a Polivisão, desejando para vocês um feliz 2024. Bem abençoado por Deus, né? Porque a Polivisão possui uma estrutura totalmente projetada para atender suas necessidades e com médicos especialistas. Você estará sob os cuidados de quem entende da visão. Na Polivisão, você terá acesso a consulta completa com a ferição da pressão ocular, fundo de olho, exames complementares, é claro, o grau do óculos. Além de cirurgias de catarata, pterígio e tratamentos de glaucoma e retinopatia realizados com equipamentos de última geração, agende já avaliação pelo 3690535. Fica em dia com a visão, tá? Polivisão. A Policlínica dá sua visão, viu? Os trabalhadores da Feira do Novo Milênio chamaram a nossa equipe para fazer um apelo. É que a Prefeitura daqui de João Pessoa prometeu realizar uma reforma no local. Mas até agora, eles disseram, meus irmãos, até agora nada. E são mais de cinco anos. Estão esperando que a feira tenha uma melhor estrutura para atender os clientes. Vocês vão acompanhar agora com o Bonitão aqui na tela, vai. Chama o Bonitão! Estou de volta, hein? Muito bem, amigos da TV Rapuã. Nossa equipe foi chamada para vir até aqui. Próximo ao giradouro do Novo Milênio, na Perimetral Sul, aqui na zona sul da capital, Paraipara. O que acontece? Aqui é um terreno pertencente à Prefeitura Municipal de João Pessoa. As pessoas aproveitam para negociar. Uns vendem carros, uns vendem flores, outros vendem lanches, outros vendem carne, vendem almoço e assim sucessivamente. Sucessivamente. Só que a Prefeitura prometeu aqui reformar esta área. Há muitos anos, não é de agora, da gestão do prefeito Cícero, mas há muitos anos, que esse pessoal espera por uma solução por parte da Prefeitura. Por exemplo, rapaz das flores, tem que saber aqui. Senhor Demir, há quanto tempo você já está trabalhando aqui? Rapaz, eu estou aqui há bastante tempo, não dá nem para fazer a conta. Mais de quatro anos, né? É, não dá nem para fazer a conta. Então tem essa promessa de muito tempo, de fazer uma reforma e dar a vocês a condição melhor de trabalho, só que nunca chegou a essa condição. De trabalho, né? Que os clientes precisam ser bem recebidos, e a gente não tem nem como oferecer isso. E vocês não podem sequer, sem autorização, fazer um estabelecimento de alvenaria, né? É claro, porque aqui não é nosso, aqui é da Prefeitura. Precisa eles tomarem a decisão, né? Ah, eles precisam tomar uma decisão para que a gente melhore o poder para a gente trabalhar. O senhor? O senhor? O senhor? Obrigado, senhor Demir. O senhor Demir, das flores aqui. Vamos aqui, balta a barraquinha aqui? Essa aqui já vem de tapioca, vem de café da manhã, vem de lanche, né? Aqui, por favor, aqui é a irmã Cláudia, foi a que chamou a nossa equipe. A gente quer uma estrutura, né? Eu venho do lanche, você vê, olha, é assim, eu trago presunto, se eu não tiver cuidado, fica ruim por conta da quintura, eu tenho a minha geladeira, eu tenho um moedor de caldo de cana, mas tudoinho eu tenho que ter uma estrutura aqui. Olha como é, meu cantinho é assim, na lona. A sua ataca é quanto tempo, irmã Cláudia? Mais de cinco anos já? Cinco anos, mais de cinco anos nessa luta aqui. Então há mais de cinco anos que tem essa promessa de melhorar e até agora nada. É, que tem essa promessa de melhorar e nada. A nova gestão do prefeito Cícero já enviou alguma conversa com vocês para ver se sai de papel essa história? Não, não, ainda não é. É isso que eu queria chamar a atenção do prefeito, que eu gosto muito da gestão dele, para ele poder vir aqui e mandar as pessoas dele vir dar aqui uma inspecionada, né, para ver o que é que eles podem fazer. Eu preciso também que eu venha do lanche, né, eu preciso de um lugar que tenha melhoria para os clientes. E a senhora só pode fazer se a prefeitura resolver? Sim, resolver, justamente. Irmã Cláudia, fazer e a prefeitura resolver, né? Tá certo. Gente, lembrando que, como ela me disse, esse é um projeto de há mais de cinco anos, né, e aí, deixa eu vir mais atrás aqui, vou começar com mais um comerciante, que também trabalha aqui há muito tempo, vendendo aves, vendendo carnes, suínas. o senhor Cabral, o senhor trabalha aqui há quanto tempo? Rapaz, faz mais de uns oito anos, acho já. Quer dizer que, há esse projeto, tem muito tempo de dar uma condição melhor de trabalhar aqui para você, mas até agora não saiu do papel? Até agora nada, meu irmão, não saiu do papel não. Isso é, a gente queria um apelo aí, né, para a secretaria, Cício Lucena, se puder dar uma força a gente, né? Lembrando que esse projeto não é da gestão atual, já vem de outras gestões, né? Sim, já vem antigo, né? E não sai do papel. E não sai do papel, meu irmão, está faltando só um apoiozinho, né, para adiantar a gente aqui, o figurífico Cabral está pronto e preparado para a gente trabalhar, né, meu irmão? Até para oferecer uma condição melhor aos clientes que vêm para cá, Sem dúvida, o cliente chegar aqui, né, um negócio mais organizado, um quiosquezinho, um boxzinho, vamos só organizar aí, em nome do Jesus. Ok, obrigado, senhor Cabral. Valeu, está importante, o apelo lembrando que essa área aqui, ali adiante, mostra ali por favor, Ternurinha, ali adiante fica o giradouro do novo milênio, aqui na Perimetral Sul, e antes é giradouro, nesse terreno aqui, né, fica justamente esses comerciantes de oito, cinco, seis anos, né, trabalhando diariamente. Com imagens de Ulisses Ferreira, o Ternurinha da TV Paraibana, repórter Rubem Júnior, bonitão do novo milênio, no Colêmio do Sul, repórter Rubem Júnior, para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Chama! Pois é, esse pessoal aí, os comerciantes, eles merecem atenção, um mercado público organizado, a gente, eu espero, eu acredito, mas eles disseram que já faz, ou fazem, cinco anos, né, que eles estão esperando aí, uma ação da prefeitura. Construir um mercado público aí, digno aí, para o pessoal, vender, merece. Aí é uma região que cresceu muito, cresceu muito, olha, o cara ali vendendo a galinhazinha, dele ali no banco, o outro vendendo ali, uma tapioquinha, né, tem um mercado público aí, bem organizado, isso é bacana, que chama atenção, ajuda os comerciantes, desenvolve melhor o comércio do bairro, então a gente espera que o prefeito da capital, dê uma olhada para essa região aí, sabe? e aí 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 e aí